Você já se imaginou comandando uma tropa em uma batalha PvP? No Conqueror's Blade é assim. Um jogo online cheio de ação somando estratégia de tropas da Idade Média com guerras de mundo aberto e batalhas de cerco 15 vs 15. Pois bem, aqui é o Lestá e no vídeo patrocinado de hoje você vai ficar por dentro das novidades do Conqueror's Blade, um jogo publicado em 2019 criado pela Booming Games e gratuito e traduzido para português do Brasil. Eu testei o jogo há um tempo atrás e dessa vez retornei para mostrar a nova atualização Dynasty, trazendo a história da dinastia chinesa e seus heróis para as batalhas épicas do jogo. Essa atualização foi liberada no começo de julho e acredito que vai trazer um bom tempo de diversão para você. No início eu escolhi o servidor SA Espada Forest, com um ping bem reduzido que é muito importante para os jogos de combate e ainda mais para a gente aqui no Brasil, quando a gente vai fazer um combate PVP. Fiz um breve tutorial para testar as armas ali, pegar o jeito, para me acostumar com os movimentos também. E assim você pode seguir para a gameplay da pancadaria, porque realmente você vai ter bastante batalha pela frente. O mais legal disso é que você tem uma boa variedade de armas ou classes que você pode definir no seu herói. Desde espadas, adagas e arcos, até nodash, glaives e um total de 11 armas atualmente. Além disso, você pode selecionar sua tropa com diversas unidades disponíveis para atacar ao seu lado e te defender também. Eu sou meio noob no jogo, mas quando a batalha começa, o que você mais tem vontade de fazer é ir para cima e arrastar aquela multidão da sua tropa junto. Vai dar certo, a gente não sabe, mas ao mesmo tempo você consegue fazer um ataque muito bom. E isso é bem satisfatório quando você pega o jeito, você consegue fazer uma tática, você precisa de uma tática, você precisa fazer uma estratégia, posicionamento e saber lidar aí com o momento certo de atacar os heróis inimigos em meio a um emaranhado de tropas e também se defendendo com a sua tropa para que você não perca a sua tropa. Senão você tem que voltar no acampamento e tentar ainda contratar novas tropas para que você possa continuar o ataque aos seus inimigos. Aqui, ó. Ah, eles estão aqui, ó. Vem, 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 vem me acompanhar. Eu dou o comando apertando C e também tenho o comando apertando X que dá a formação, tá? Então, ó, se eu quiser eu posso fazer o quê? Na hora que eu fizer aqui, ó. Marco. Aí vem os meus parceiros aqui. E let's go, ó. Ataque. E eu vou para cima. Deixa eu sair um pouco. Rapaz, que muvuca. Morre. Oi. Assistência nada. Eu que matei. Vou sair um pouco. Boa. Tem que ajudar os amigos aqui. Já era. Eliminado. Solado. O mais legal disso tudo é que além de você poder ter lutas rápidas e constantes, já que você tem um número muito expressivo de players andando pelo mapa, tem bastante gente no lugar, você consegue recompensas para evoluir tudo. Seja o seu herói, as unidades que você tem disponível, o painel de batalha é muito completo e satisfatório. Você vê tudo o que acontece durante a guerra. Então você vê todo o gráfico e também você consegue ver números expressivos daquela batalha naquele momento. Quantas pessoas você matou, quantas pessoas você deu assistência ou quantas vezes você morreu. O louco veio em headshot. O que é isso, hein, time? Só bora. Toma. Sai. Ai, caramba. Não, não. Eu não. Sai, 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 sai. Ai. Toma. Player. Errou. X1, vem, 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 vem. Levou. Porrada. Oi. Agora não. Não, 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 não. Me larga. Me larga. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Cadê meus comandos aqui? Rapaz do céu, ela tá atrás de mim ainda, cara. Não. Sai. Ela tá atrás de mim. Deixa eu ver. Pegou, pegou, pegou. Isso, mata, mata. Mata ela. Mata. O X1 fez como? Uou, o cara me ajudou muito, mano. Meu Deus do céu. Esse é o cara, velho. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Pra dar ainda mais brilho no seu combate, você pode ter um passe de batalha da temporada. Nesse caso, baseado na temporada Dynasty. E ficou muito bom. São armaduras bem feitas e até skin pro cavalo você pode conseguir. Fora todos os itens que você consegue ao evoluir de nível do passe de temporada. Eu achei justo e bem feito. Muito bonito de verdade. Que legal, cara, isso. Nível 50, você ganha essa skin da montaria e a do personagem também. Muito bacana. Aqui são os itens. Deixa eu ver. Passou algum? Não. Aqui o cavalo, ó. Mais um cavalo. Olha essa armadura, cara. Que legal. Ah, dá pra clicar ali. Olha só que bacana. Regalha do Lorde da Cólera. Muito bem feito, hein? Muito bem feito. A arte tá bem legal também. Tá, esse aqui dava pra ver também, né? O cavalo também dá pra ver? Não. Esse também não. Esse aqui dá pra visualizar no videozinho. E é isso. Acho que não tem mais do que 300, né? É, 300 é o limite. Show de bola. Dá pra você comprar aí o passe de batalha. Vem várias coisas. Essa montaria aqui da hora. Esse aqui junto com a montaria. E vem vários pacotes aqui no meio do caminho. Deixa eu ver que ele muda aqui. Ah, tem essa bandeira também. Legal. Esse aqui também, ó. Ah, muito bacana. Tava lá no começo, né? Eu não tinha visto. Olha aqui. Eu não tinha visto. Tinha pulado ali. Vamos ver? Uniforme de punho de ferro. Muito bem feito, cara. Olha isso. Recompensa do passe de temporada de rank 1. Muito bem feitinho. Então compensa muito você ter o passe de temporada, porque ele influencia na sua customização, né? Com a temporada. Praticamente você fica com os itens aí. Muito legal mesmo. Tá bem feito. Tá bem... Bem da hora mesmo. E você ganha vários baús aí, ó. Moeda de bronze. Emblemas. Né? Caixinhas aí pra... Arca de escolha de diagrama de armadura rara. Muito legal mesmo. Bem feito. A gente consegue o traje de novo. Olha lá. Aí sim, ó. Esse aqui é da hora também. Boa, boa. A nova temporada traz também a nova capital, Haojin. Um lugar totalmente temático e vivo. Você vê os personagens andando pela capital, todos com roupas chinesas temáticas. Ambientes chineses e até um show que estava acontecendo naquele momento. Eram NPCs, mas isso traz mais vida pra quem está ali aguardando por uma batalha. Ou realizando alguma missão. É muito bem feito aqui. Aqui tem mais guardas. Olha aqui que legal, cara. O pessoal que mora aqui, né? Os... Como é que fala? Do vilarejo aqui, no caso. São todos temáticos, ó. Eu não tinha jogado tanto Conquer's Blade pra eu ficar olhando esses detalhes, assim. As coisas que tem aqui no jogo, entendeu? Então, essa oportunidade aqui foi bem bacana de mostrar pra vocês aí um pouquinho do... Da temática também, quando tem nova temporada. Teve uma nova temporada também de Vikings há pouco tempo. Tá bem legal mesmo. Tá muito da hora. Eu não sei se eu consegui pegar o do Viking. Eu queria muito, porque... Mas aí eu acabei não jogando na época. Ó. Ah, que legal. Tem um negócio de música aqui. Olha lá. Show. Que legal, cara. Bem feito. Fica aqui passando aqui, ó. Dá uma movimentaçãozinha na cidade, né? Muito bem feito. Se você gosta de jogos de combate de seco, e com matemática da Idade Média, você vai adorar Conquer's Blade. Eu joguei sozinho nesse vídeo, mas deve ser muito bacana jogar entre amigos, na mesma batalha. Algo que deve acontecer já com jogadores de ranking superior, onde eles devem ter times, clãs e tudo mais. E pra você que está acompanhando esse vídeo, eu tenho um presente pra você receber dentro do jogo. Então, acessa o link que tá na descrição, baixe o jogo, e você vai poder ativar o cupom da seguinte forma. Ó, uma coisa bacana também que você vai fazer, é pegar o código que tá na descrição, tá? Eu vou ensinar a você como que você pode ativar aqui, beleza? Então, na hora que você entra no jogo, você vai vir aqui e apertar a letra O. Ele vai abrir essa janela aqui, onde está os destaques dos pacotes que eles têm aí disponível dentro do jogo, certo? E também tem aí falando sobre a ginastia e tudo mais. Só que você vai clicar em Recompensas, onde você tem acesso diário, missões diárias, missões semanais e código de presente. E você vai digitar esse código aqui, ó, DNT017. O código vai estar na descrição e como você faz pra entrar até aqui, eu também vou deixar descrito na descrição aí, caso alguém não entenda muito bem. Então, você coloca aí e aperta OK. Contas antigas, vai aparecer isso aqui, ó. Você não consegue receber o pacote, tá? Isso aqui é pra quem vai começar uma conta nova, pra quem tá conhecendo o jogo. E aí você vai receber um título dentro do jogo, um bônus de login, tá? Uma skin, um traje de 7 dias. Eu não sei qual que é o traje, porque eu não vi. E você pode aí garantir, então, a partir desse mês pra frente, você pode garantir. Eu não sei o quanto de tempo que vai ficar, porque não foi informado. Mas tenta aí, tá? Pega o código e coloca. E às vezes você consegue já pegar aí esses itens e o traje pra você jogar por 7 dias, tá? E aí você conhece o jogo, basicamente, pegando esses trajes, esse traje novo também, jogando aí por 7 dias e conhecendo mais o jogo, né? Quem sabe você não pega um pacote, um passe de temporada também, que é bem legal esse da Dinastia. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o estilo do Conqueror's Blade. Particularmente, eu adorei ter visto que temos um servidor sul-americano. Quero aprender mais as mecânicas do jogo pra não passar fome quando for jogar. E espero que vocês se divirtam jogando também. Chame seus amigos, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de acompanhar os conteúdos do canal e as redes sociais pra não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de acessar o link que tá na descrição. Através desse link você faz a sua conta. E também não se esqueça de pegar o seu cupom. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Desejo tudo de bom sempre. Um forte abraço. E até mais, pessoal. E aí Abertura Abertura